Olá, eu sou o Max, dentro do dia de hoje, aqui para vocês, quem é o culpado, o livro de cabeceira de casos policiais, teste sua habilidade em solucionar crimes com esta coleção incrível, escrita por Tim Dedopulos e lançado aqui no Brasil para a editora Pé da Letra, foi em 2021, lançado em 2021. Bom, quem é o culpado, ele é um livro, obviamente, mas ele é um livro, na verdade, de casos, não é um livro onde se fala quem é o culpado e vai ser tipo um livro da Gata Cris, que eu leio muito aqui no canal, notando inclusive que eu estou seguindo muito na linha policial, vários livros de crimes e coisas do gênero, né, e esse aqui na verdade é uma coletânea de vários casos, vários no caso 58 casos, tá, são 58 casos e ele separa em dois níveis, então 50 casos nível 1 e 8 casos nível 2. Os casos de nível 1 tem de duas a três páginas, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de um caso, vamos pegar o primeiro caso aqui, a loja de joias, tá, loja de joias tem uma, duas e três páginas, acabou, é isso, tá, em páginas pequenas ainda no culto, você viu, pequeno aqui no caso, então você lê instantâneo, sei lá, você lê 10, 15 casos tranquilamente em uma hora, assim, fácil, até mais, tá, o que pode quebrar a cabeça é você tentar descobrir os casos, esse que é interessante o livro, tá, então ele é um coletâneo de casos onde ele quer propor para você que você tem que descobrir quem, por que, como, então por exemplo, a loja aqui, deixa eu ver se é a loja aqui, a loja de joias, no final ele pergunta, quem é, nesse caso a loja foi roubada, né, e ele pergunta, né, quem é o ladrão e como o Parnak, Parnak no caso é um dos personagens que tem, né, o livro tem três personagens principais, você vai acompanhar os casos que eles participam aí, tá, e aí ele faz algumas perguntas, no final, o ideal é que você consiga responder e ele dá uma dica, tá, então, bom, eu vou mostrar só isso aqui no caso, você vai ver que tem uma dica, aí embaixo tem uma dica, no caso a dica é o testemunho, então todos os casos, tá bom, tem a mesma coisa, ó, quem é o assassino e o que alertou a Solita Miller, a dica, X, ó, como o Oliver sabe, a dica, X, enfim, então todos os casos aqui, eles tem perguntas, uma, de uma a duas, três perguntas e uma dica, né, então pelo menos os 50 primeiros casos, como você chega nos oito casos finais, aí ele tem as perguntas normalmente, mas as dicas é uma cacetada de dica, olha aqui, ó, tá vendo, ó, é um monte, esse aqui primeiro que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dicas, né, pra você, de repente, se quiser voltar no texto, reler ou procurar, tentar descobrir, né, isso eu acho que é mais pra quem realmente quer efetivamente descobrir, tá, ó, vem o tipo de ver de muito, muitíssimo, alguns casos são consideravelmente simples, consideravelmente simples e uma dica importante, que não é, não tá aqui, mas você vai sacar, as imagens, tá, as artes que tem no livro são importantes, tá, então presta atenção na arte, leia o texto e tenta descobrir, essa é a brincadeira, tá, esse é a brincadeira, é praticamente um livro-jogo, na verdade, você tentar descobrir, obviamente são vários casos, quem gosta disso, desse tipo de coisa, vai se divertir horrores, tá, o livro ele vai seguir três personagens, tá, que são, deixa eu mostrar, bom, tem, tem uma dela aqui, deixa eu mostrar eles aqui, ó, que é a Sirta Miller, tá, o Oliver, tá, a Sirta Mary Miller, ok, Sirta, o Oliver James, e impronunciava o nome completo dele, que é esse cara aqui, que é o inspetor Ignatius Paddington Parnacki, tá, ó, aqui tem um caso importante, ó, esse aqui é um dos casos, ó, um dos casos que essa arte, inclusive é relevante pra você descobrir, é uma pista, na verdade, a arte te entrega pistas pra você descobrir o caso, enfim, então você tem 58 casos, 150 de nível 1 e 8 de nível 2, tá, a diferença é, os de nível 1, são, alguns são constantemente simples, você, puta, na hora que você lê, você fala, já sei o que que é, já sei quem é, ou já sei como, ou já sei que arma, as perguntas básicas, quem, quando, como, como, enfim, o que arma, enfim, a gente só vai descobrir, alguns são extremamente simples, alguns são mais ou menos, mas os de nível 1, geralmente, a maioria se descobre, pelo menos eu descobri a maioria, tá, agora, os de nível 2, eles colocam um tom de complicação considerável, todos eles tem uma média de, são umas 10 páginas, se me engano, são 10 páginas de todos os casos de nível 2, então são praticamente 80 páginas de caso, né, são 8 casos, e aí começa assim, e o que tem, um, acho que um ou outro do nível 1 tem isso também, extrapola pra elementos que nos tornam, assim, gente, tipo, ó, o primo do cara que era casado, que não sei o que, que não tá necessariamente na história, então tem um ou outro caso que dá uma extrapolada pra fora do negócio, mas no geral, mas mesmo esse primo do cara que tá lá, você pega um quê desse texto, que às vezes você não elabora tanto, assim, pra acertar 100% do negócio, mas no geral, você acaba caminhando nessa direção, tá, então é uma coleção muito bacana, pra quem gosta desse tipo de coisa, eu recomendo muitíssimo, muitíssimo, isso, obviamente não é um livro que eu recomendo pra crianças, porque tem coisas bem macabras aqui, tem gente que vai tomar facada no olho, facada no coração, tem mortes diversas, tem um ou outro que é uma brincadeirinha, tem um que é uma pegadinha, que é uma sacanagem com uma amiga deles, ali e tal, mas no geral são mortes, né, mortes terríveis, então não recomendo, né, se você é sensível também, pelo amor de Deus, não recomendo, algumas artes são pesadas também, tem gente morta por tutelada aqui, tá, não vou nem mostrar não, mas tem gente boiando a água, tem gente com facada por tutelada, então complicado, tá, complicado. E tem roubos também, tem várias outras coisas também, não são só assassinatos, tá, tem vários crimes, na verdade, você tem que descobrir exatamente o que aconteceu, tá, é, uma coleção excelente, se não me engano, eu paguei 10 reais nisso, editora Pedaleta, tem livros absurdamente baratos, tá, hoje em dia com os preços caríssimos, então uma editora que vende de livros de 5, 10, 15, 20, assim, coisas espetaculares, se não me engano, eu paguei 10 reais nisso livro aqui, tá, errei e petaculei, ele tem, se você não conhece, tipo, quando você vai em shopping, em algum espaço grande, tem aquelas estantezinhas, né, que faz um bolsão numa área pública, assim, no shopping, com umas estantes de livros, é ali, geralmente ali você encontra os livros da editora Pedaleta, tá, então esse aqui é um dos livros que tem lá, tá, da editora, muito, muito bom, tá bom, enfim, é isso, esse aqui foi o, quem é o culpado, tá, o livro de cabeceira de casos policiais, resolvi todos os casos, ou quase todos, pelo menos aqui, bom, caso você queira adquirir, vou deixar o link afinal aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conversar sobre isso ou outras coisas mais, só me dá nos comentários que eu respondo vocês, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, curte, se inscreve no canal e até a próxima leitura!